O jornalista e escritor Rui Castro foi eleito ontem o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. O seu nome foi escolhido por 32 dos 35 membros que votaram na eleição. Rui Castro ocupará a cadeira 13 que pertencia a Sérgio Paulo Juané, morto em julho. Ele é um dos principais biógrafos do Brasil e iniciou a trajetória profissional como repórter do jornal Correio da Manhã, aqui no Rio, em 1967. Desde 1990, dedica-se aos livros, tendo publicado biografias de Carmen Miranda e Garrincha, além de livros de reconstituição histórica sobre o samba-canção, a Bossa Nova, o bairro Ipanema e o clube de regatas do Flamengo. Este ano também, Rui Castro recebeu o prêmio Machado de Assis da ABL. Uma história musical da Bossa Nova, você vai seguir mais ou menos pela ordem.